As Minas Fala Ai Eu vou botar pressão já que tá tudo dominado e o arrocha tá bombando Mexe tudo aí gatinha, se der mal eu tô pegando Ela tá querendo, tá me chamando, abriu a porta Eu tô entrando, o som é quente É bom demais, é desse jeito que as minas fazem As Minas Fala Ai As vezes fala ui E quando o bicho pega rolo ai 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 ui ui As Minas Fala Ai As vezes fala ui E quando o bicho pega rolo ai 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 ui ui Me dá um beijo, um amasso, tô chegando no pedaço Vai rolar no movimento, eu vou botar pressão já que tá tudo dominado E o arrocha tá bombando, mexe tudo aí gatinha Se der mal eu tô pegando, ela tá querendo Tá me chamando, abriu a porta Eu tô entrando, o som é quente É bom demais, é desse jeito que as minas fazem As Minas Fala Ai As vezes fala ui E quando o bicho pega rolo ai 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 ui ui As Minas Fala Ai As vezes fala ui E quando o bicho pega rolo ai ai ui ui As Minas Fala Ai As vezes falam, ui E quando o bicho pega rola um ai ai ui ui As mina falam, ai As vezes falam, ui E quando o bicho pega rola um ai ai ui ui ui